Música Eu estou aqui com o Fernando Wagner, que é gerente regional da Brio Trigo e eu quero conversar com ele, saber o que vocês estão trazendo para o show rural de novidade para o produtor. Falar para o produtor que novamente a Brio Trigo vem com aquele compromisso de trazer as novidades, falar do seu portfólio. Nós estamos pelo quarto ano consecutivo, junto com a Copavel, que faz esse trabalho fantástico. O grande objetivo da feira é oportunizar o agricultor, oportunizar inclusive o público urbano, que a gente vê circulando também, a valorizar esse momento em que realmente a agricultura vem deixando a nossa economia um pouco mais tranquila, em meio a tanta turbulência e eu acho que esse é o nosso papel, trazer a novidade, mas trazer oportunidades. E diante disso, o nosso portfólio realmente vem com novos materiais, nós estamos entrando em novos segmentos justamente para viabilizar o inverno. É sempre um desafio saber o que eu vou fazer no meu inverno. Nós estamos saindo de uma safra de verão e precisamos pensar, planejar, porque a gente minimiza o erro, quando eu paro, penso e realmente a Brio Trigo é parceira do agricultor e a gente convida a todos para que nesse momento venha o encontro dos profissionais da Brio Trigo. Nós estamos com 15 profissionais aqui no Show Rural, justamente para trazer aquilo que o nosso melhoramento faz, de melhor que é trazer um trigo de qualidade, um trigo que realmente possa agregar dentro da propriedade dos agricultores. Certo. Quais são os diferenciais dessas cultivares que vocês estão apresentando aqui? Nós temos dois materiais e um deles deve ser o mais semeado no Brasil em 2017, chama Tebil Toruque. Já falamos muitos anos desse material, ele foi lançado em 2014, teve realmente consolidado a proposta, que era uma proposta de trigo de maior investimento e a gente sempre entra nessa questão de preço, a gente sabe o quanto há variação dentro das culturas de inverno, especialmente. E o Toruque, ele mostrou, ele nos traz uma lição que realmente, como é que eu consigo agregar dentro do meu inverno, como é que eu consigo viabilizar a cultura de inverno, mostrando que quando eu verticalizo a produção, quando eu consigo aumentar a produtividade por área cultivada, realmente eu minimizo o meu custo. E o Toruque, ele veio com essa proposta, o produtor entendeu, principalmente o recomendante, ele foi brilhante nessa última safra, porque ele entendeu a proposta do Tebil Toruque e realmente ele foi um caso de sucesso e além de trazer tudo isso que ele trouxe para o campo, ele está sendo um excelente pai. Então, pela primeira vez, nós estamos mostrando para todo o público os dois primeiros filhos de Tebil Toruque. Então, é uma sequência de uma genética vitoriosa e nós estamos agregando, além de toda a produtividade que o Toruque trouxe, a qualidade industrial que já é reconhecida pelo mercado moageiro, o ciclo. Nós temos duas cultivares, uma delas vai se chamar, o nome sugerido, Tebil Sonic, justamente porque é rápido, é um material super precoce, aliás, é o primeiro super precoce dentro do portfólio da Biotrigo, que é justamente para o encaixe nessa região que, inclusive, nós estamos aqui, o oeste, o norte do Paraná, que cada vez mais a gente vê o produtor querendo aproveitar a área, o custo da área é muito grande, querendo fazer em dois anos, aliás, cinco safras. Então, o ciclo do trigo, assim como aconteceu com a soja, assim como aconteceu com o milho, ele está encurtando. Nós estamos trabalhando dentro do programa para isso. E o Sonic, ele vem para atender este mercado, um mercado que realmente exigia, a gente já teve bons materiais nesse segmento, mas, além de trazer precocidade, ele mantém caixa produtiva de Toruque, mantém qualidade, é um trigo melhorador, mas com um ciclo muito mais curto. Nós estamos falando aí entre 15 e 20 dias mais curto que Tebil Toruque, sem perder rendimento, que naturalmente seria algo ponderável, você encurtar ciclo e perder rendimento, mas no caso do Sonic, não. E o Tebil Audaz, que deve ser esse o nome sugerido, a gente vem com um irmão, ele vem do mesmo cruzamento, com um ciclo muito parecido a Tebil Sintonia, que o pessoal já conhece, então são dois materiais muito estáveis, com um posicionamento um pouco diferente, para justamente essas regiões que estão na dúvida, vou fazer trigo, não vou fazer trigo, regiões onde a gente tem o milho de segunda safra consolidado, ele pode abrir uma opção muito interessante, inclusive o Tebil Sonic no pós-milho safrinha, a gente está estudando, já sabe que se faz isso em algumas regiões, então realmente foi um esforço árduo do programa de melhoramento para trazer essas opções. Mas não só esses materiais, a gente tem duas novidades bem interessantes para quem vier visitar o stand da Biotrigo aqui durante o show Rural Copavel, que são materiais que vão atender o nicho de alimentação animal. Nós temos o Tebil Energia, que lançamos no ano passado para os multiplicadores, e ele é um material que vai atender a linha de alimentos conservados, ou seja, silagem e pré-secado. Então é um trigo que realmente, para as regiões mais frias, ele entra nesse primeiro ano, a gente já vem com o Tebil Energia 2 para as regiões mais quentes na sequência, mas é um trigo que foi muito bem avaliado nas regiões que conhecem gado leiteiro. É um desafio, temos hoje um zootecnista dentro da Biotrigo, então é um mercado diferente, a gente está conhecendo esse mercado e realmente convida todos que venham conhecer esse material, que é uma grande novidade. Assim como o Tebil Energia 1, nós temos uma linhagem, a nossa primeira linhagem para pastejo. Então são várias alternativas, nós conhecemos trigo, a gente sabe fazer melhoramento de trigo, e temos que trazer alternativas para os agricultores, e agora nesse momento também alternativas para o pecuarista, para que ele possa ter no inverno, que muitas vezes tem muita área ociosa, como eu disse, estou na dúvida, vou fazer trigo, vou fazer aveia, abre uma possibilidade para você poder diluir o teu custo, que realmente a tua máquina continua ali, se você está pensando, óbvio que soja é a minha cultura principal, mas a minha máquina continua ali, meu funcionário continua ali. Então eu preciso diluir esse custo durante o inverno. Então nós temos cultivares novas com foco de panificação, mas também estamos pensando, olhando esse mercado com muito carinho, porque o mercado de pecuária é um mercado constante, que também ajuda e muito a sustentar a propriedade rural. Certo. O milho, nós vimos agora nesse ano passado, que houve um problema de abastecimento, e os produtores, os pecuaristas, eles procuraram o trigo como substituto para alimentação. Quem apostar no trigo esse ano pode se dar bem? Vamos falar do trigo em dois momentos, então. Realmente a gente teve um desabastecimento de milho, e a gente viu que o preço teve uma elevação, em certos momentos até incompatível, tanto que a gente viu o mercado que depende desse abastecimento sofrendo, imigrando para o trigo, que é uma opção também para esse mercado, que tem que atender a criação de aves, a criação de suínos com ração. Então naquele momento foi importante. Mas nós vemos o Brasil como um país que tem uma demanda de 11 milhões, aproximadamente, de toneladas de trigo, produzindo em uma boa safra, talvez cheguemos aí a 6 milhões de toneladas, mas ainda muito dependente do mercado de importação. Então o que nós, enquanto obtentores, estamos fazendo? Um esforço muito grande, conversando muito com os moinhos, para entender esse processo. Qual é a demanda do moinho? Porque o agricultor, realmente, ele tem que fazer, e faz bem isso, ele olha a demanda dele, porteira, adentro. O moageiro, ele olha a demanda dele lá na gôndola, o que o meu cliente final está pedindo? E o programa de melhoramento, ele tem que mediar tudo isso. Então eu vejo o trigo assim, enquanto obtentor, nós temos que estar atento, entender a demanda de ambos, fazer essa conversa, e realmente o mercado, para esse ano, ele tem uma boa projeção. Nós tivemos esse ano de 2016 um ano mais saturado, a gente teve uma safra mundial que realmente abasteceu o mercado, mas já vemos projeções nos Estados Unidos, um pouco de redução de área. Então, realmente, o mercado internacional, ele chegou num limite. Nós não vamos ver preços, pelo que tudo indica, abaixo do que a gente está vendo. E como eu falei, nós temos que pensar em produzir mais, vamos resolver o nosso problema dentro de casa. Atender, sim, o mercado moageiro, nós temos que pensar lá na ponta, ele realmente chega ao nosso cliente comum, que é o consumidor. E o consumidor brasileiro, ele é exigente, nós somos exigentes, nós sempre queremos o mesmo produto, com a mesma qualidade, então nós temos que pensar, estamos produzindo sempre o mesmo trigo, e isso é determinante lá na escolha da cultivar. É por isso que eventos como esse, como o Eixo Rural, como são várias outras feiras, eles engrandecem e eles fazem esse papel, de levar a informação até o agricultor. Agora é hora da gente pensar, para que a gente não lamente lá na frente, olha, escolhi uma cultivar errada, que não está adaptada à minha região, ou que o mercado moageiro não tem interesse. Então, realmente, é um ano que vem se desenhando positivamente, nós tivemos boa safra na região Transição, no Paraná, Campos Gerais e Oeste tiveram uma safra recorde, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina também tiveram uma colheita farta, então foi um ano muito positivo. O Norte do Paraná, a gente viu que teve realmente um pouco mais de dificuldade, então é o momento da gente planejar. O Show Rural, ele serve para isso, e nós, enquanto profissionais, estamos aqui para trazer toda a informação necessária para que o produtor não erre. Então, você é agricultor, você é recomendante, venha até o estande da Biotrigo, aqui no Show Rural, para buscar informação, porque nesse momento nós não podemos errar. Eu sempre digo que algumas coisas nós somos passageiros, então, o clima a gente é passageiro, o mercado a gente é um pouco passageiro, mas existem algumas coisas que a gente tem que ter o volante na mão, e a escolha do material, a determinação, qual é o nível tecnológico que eu tenho na minha propriedade, então, isso está na nossa mão. O quanto eu vou investir? Vou investir de uma maneira mediana? Tem materiais que respondem a isso. Vou fazer autoinvestimento? Busque materiais que respondam ao autoinvestimento. Então, é o momento da gente ser racional. Eu sempre digo o seguinte, existem anos atípicos, mas a agricultura, ela é composta dessas variáveis, e isso nos faz forte, porque realmente o agricultor, ele está de parabéns, porque ele enfrenta, sempre levanta a cabeça, e essas regiões que têm uma agricultura forte, são as primeiras, as mais pujantes, as primeiras a sair dessas crises. Então, são as regiões que sofrem menos, as que têm agricultura forte, e as primeiras que reagem. Então, no trigo não é diferente, na soja, no milho não é diferente. Agora, o importante é que a gente tenha informação de qualidade, que a gente possa aplicar, para tornar ela um conhecimento. Eu sempre digo, informação, ela vale quando você aplica ela na tua realidade. Perfeito. Obrigado, Fernando. Excelentes informações para o nosso produtor. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.